Oi, eu sou o Ares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, velho Eu falei, eu falei que eu traria Subnautica também, ok Agora a gente tem 3 séries na parte das 6 horas, ok Temos Slime Rancher, temos The Forest e Subnautica Ok, o que vai ser bom, porque não vai ficar tão saturada uma série Ela vai vir a cada... de 3 em 3 dias, digamos assim, tá ligado? Vai vir, depois vai ter 2 dias, depois ela vai vir de novo Então, vocês vão poder assistir e... e gostar das 3 séries, ok E agora, vamos começar então com Subnautica, velho Que é um jogo que eu joguei, eu amei E agora eu vou trazer pra vocês, velho Vamos começar aqui no modo sobrevivência E vamos que vamos Vamos que lá, lá, vamos, lá, vamos, vamos Se você não conhece Subnautica, velho É um jogo que se passa numa queda de uma nave espacial Num planeta desconhecido E é um planeta completamente feito de água, né, velho Eu não completo, ele tem algumas ilhas até, né, digamos assim Só que a gente cai basicamente no meio do oceano do planeta, tá ligado? E a gente tem que sobreviver em meio a um ambiente aquático, velho É incrível, é incrível Ah, meu Deus, você ainda não viu esse jogo Você não sabe o que você tá perdendo, velho O botão da minha camisa tá aberto, mano Estou ficando desnudo na frente das câmeras Vai começar, game? Vai começar, game? Por favor Beleza, está começando, está começando Vamos lá, velho Aperte qualquer botão para continuar Beleza, fechei qualquer botão Começou o bagulho louco, olha Vai cair, velho Vai destruir tudo Meu Deus do céu A gente tá entrando numa válvula Não é válvula, não Uma nave de escape One Lançou Lançou Pra poder sobreviver à queda, mano Pra poder sobreviver à queda Olha lá, o bagulho explodindo Nossa, explosão gigantesca Aí a onda de choque acerta a nave Acerta a nave Vai, onda de choque Acerta, aí, ó Derrubou o bagulho, hein? Nossa, agora, agora ferrou Aí, pronto, pronto Já dormimos, pronto Legal que eu explicando as coisas Fica incrível, né? Você consegue sentir a emoção na minha voz Aí, ó Acordamos, acordamos Beleza, agora que começa o bagulho louco, velho Ou seja, vamos prestar atenção No que vai acontecer Vamos lá Levantamos Aquele início simplesinho Só pra poder começar tranquilo Cadê aquele extintor? Pega o extintor Beleza, apaga essa bagaça Tchau, fogo Valeu, é nóis É nóis Nóis é o crime, velho É nóis é o crime Beleza Mostrando tudo como é que funciona Né? Vamos lá Altera Eu falo bem português mesmo Tá ligado? Tipo, o jogo já falou como é que é Ok Ok, eu não quero saber Pode parar que eu não quero saber, velho Eu só quero fazer o jogo Eu já entendi Computador Pelo amor, velho Tá, deixa eu soltar isso aqui Beleza Vamos lá Eu tenho que consertar algumas coisas Tá tudo coisado Só que eu ainda não tenho coisa pra consertar Eu tenho que construir, velho E eu preciso de uma repair tool Que a gente vai precisar de silicone rubber Cave suffer E titânion Na verdade, deixa eu ver se eu já não tenho aqui Eu já não lembro se eu tenho aqui essas coisas Não, eu não tenho Eu tenho comida O que é bom Água Mais bom ainda E flare Ok A gente começa com basicamente nada E temos aqui um Um kit Medicinal, né, velho Que fica restaurando a cada Trinta minutos, velho E vamos Vamos Ah lá, o mundo Ah, o mundo lá fora Uou O que está acontecendo, galera? O que é aquele mundo que você tem lá? Aquela ali é a nave de onde a gente veio, gente Eu não lembro o nome É Aurora Muito obrigado Muito obrigado, jogo Por já ter me falado, né E vocês conseguem ver que o mundo aqui, né, velho O mundo é bem, é bem, né Tem um pouquinho de água Um pouquinho de água Mas vamos lá, velho Sem mais delongas Vamos nos afundar no oceano E vamos em busca De coisas para fazermos E tudo mais Temos aqui várias espécies de peixe Eu vou até pegar aqui, mano Olha o peixinho na minha mão Olha o peixinho na minha mão Ah, é o Pepper Oh, Pepper Está ok Como, né, dá para notar Eu já joguei esse jogo, então Não, 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 não Tomei dano, velho Tomei dano Isso que vocês acabaram de ver, gente Porque dentro dessas cavernas Geralmente Daquela florzinha aqui Incrível Eu tenho até que pegar o que tem aqui Essa florzinha chata Ela tem um bichinho, velho Desgraceiros Chato também Ah, estou sem oxigênio Eu não estou acostumado com isso E esse bichinho explode, tá ligado? Então eu tenho que tomar cuidado com esse bichinho Deixa eu fazer o seguinte Eu tenho que ver o que eu preciso de fazer uma faca Eu esqueci dessa parte Deixa eu ver o que eu preciso de fazer uma faca, mano É... Faca, faca Aqui Eu preciso de silicone rubber E titânio Eu esqueci como é que faz silicone, mano Deixa eu ver aqui como é que faz silicone É... Ah, tá Beleza, é fácil Eu estava preocupado Achando que eu não ia conseguir fazer Mas eu consigo fazer tranquilo, velho Vamos lá Vamos dar aquela... Aquela afundada aqui Beleza Esse bichinho aqui Esse bichinho aqui também é muito bom Muito bom Muito bom mesmo Porque ele... O que é isso aqui? Ah, tá O jogo está me ensinando a quebrar as coisas Tá ok Enfim Eu tenho que encontrar uns bagulhos Uma zalga grandona O jogo não para de falar O jogo está falando... Para de falar, computador Computador Para de falar, computador Computador Muito obrigado, computador É isso aí É nóis É nóis é o crime, velho Deixa eu fazer o seguinte Eu tenho que encontrar É... Não é bem limo que fala Mas é... É, eu preciso encontrar os matos, velho Ali, ali tem os matos O ruim desses matos É que eles tem uns tubarão muito louco Perto deles Mas ok Eu tenho que encontrar eles Para poder pegar o que eu preciso, né Deixa eu pegar isso aqui também Que isso aqui eu também preciso Aqui Beleza Eu consigo... Oh, eu consigo dar uns boost para trás Aqui com isso aqui Beleza, beleza Mas não era isso que eu quero Eu vou pegar um pouquinho de ar aqui Só para eu não morrer primeiramente E eu já estou chegando perto Do que eu preciso aqui também, velho O bom é que a gente já vai poder fazer um repair tool Né O que é muito bom Muito útil E é isso que a gente quer fazer nesse vídeo, né Eu também quero fazer uma faca Mas essa parte a gente não precisa falar, tá ligado? Ninguém quer saber dessa parte Deixa eu... Vou clicar aqui no sincro Só para ficar com nada na mão E vamos pegar isso aqui, mano É isso aqui que a gente precisa A gente já pegou bastante... Nossa, eu peguei três mesmo Eu sou louco Eu sou louco, velho Eu sou louco Vou pegando muita coisa assim mesmo Vamos seguir em frente Eu não vi mais o que a gente precisa para fazer a faca Hum... Aí é ruim Aí é ruim demais Deixa eu ver se não está vindo nenhum tubarão em mim, velho Não é bem um tubarão Depois vocês vão ver o que o bicho é, tá ligado? Não sei se vai dar para ver nesse vídeo Mas depois vocês vão ver, mano Deixa eu só dar uma conferida aqui no negócio O que eu preciso para fazer a faca, mano Cadê aqui a faca? Faca, faca, faca Aqui Ah, velho Eu tenho as coisas Eu vou ter tudo para fazer tudo o que eu quero A faca E o repair tool Para a gente poder reparar a nossa nave, velho Então só vamos Só vamos aqui, né? Vamos aqui Vamos e eu quero pegar esse bichinho aqui Eu quero muito pegar esse bichinho aqui Porque ele produz água Aqui Isso Muito bom A gente já tem que se manter nos mantimentos, né, velho? Tem que sempre manter os mantimentos loucos Aqui, pega esse aqui também Que agora eu quero Pronto É muito legal os bichinhos na minha mão Olha isso Eles ficam vivinhos na minha mão Que bonitinho Ok Voltemos para a nossa nave Vamos utilizar o fabricador aqui, velho Vamos fazer aqui Titânio Que eu peguei aqueles esclambos lá no fundo Dá para fazer titânio, né? Vamos fazer aqui bastante Que é sempre bom, né? Eu já fiz tudo Vamos fazer silicone rubber A gente vai precisar de dois Então a gente já faz dois Boa Era isso mesmo que eu queria Vamos fazer mais, velho Vamos fazer o quanto que der aqui, né? Eu peguei bastante Nossa, velho Dá para fazer muito Meu Deus Tá ok Agora mandamos bem aqui Aqui eu posso fazer água já Porque eu peguei as coisas para fazer água Mas O que é isso aqui que dá para fazer? Ah, dá para fazer caixinha Mas o que eu quero fazer mesmo É um repair tool Vamos lá Fazer aqui o nosso repair tool tranquilamente E uma survival knife Beleza Nossa Pera aí Pera aí Pera aí A mina não para de falar Eu já aceitei isso, mano Eu já aceitei isso definitivamente Ela não para Deixa eu tirar essas coisas tudo aqui Da minha barra E vamos colocar o que interessa Como por exemplo A survival knife E o repair tool Ok Eu estou com fome Eu estou com fome Deixa eu comer alguma coisa Pronto Está comido E vamos reparar a nossa nave, velho Vamos lá Vamos lá Reparando a nave, velho Reparando a nave Reparei o rádio Que é uma coisa muito boa Reparar aqui o controlezinho E isso está reparando E reparar isso Está tudo reparado Está tudo reparado Pessoal É isso aí Status ok Main power online E agora a gente está até com uma faquinha na mão Tranquilamente A gente tem um rádio aqui com mensagens Vamos até ver a mensagem Esse aqui é o Aurora Recebi um sinal no caso Uma operação de resgate Vai ser despachada Para sua localização Em 9, 9, 9, 9, 9, 9 horas Continue monitorando para transmissões de emergência E eu não consegui ler o resto Mas, ok Gente, o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Ok Eu acho que eu fiz o básico para o primeiro vídeo Eu caí no planeta E eu consegui fazer as coisas mais necessárias E eu arrumei o Aurora O que é muito bom Então se você gostou dessa série Avalie a série com um belo de um gostei aí embaixo Vamos tentar chegar pelo menos a 30 likes Vamos chegar a 30 likes Ajuda, velho Ajuda que agora vão ter 3 séries às 6 horas O que vai ser muito bom E é isso Se inscreve no canal Se você não é inscrito Não esquece de deixar o like aí embaixo E é isso Eu me despeço de vocês Tchau